Doutor, é verdade que eu posso entrar em restaurante levando minha bebida de casa? Vi um vídeo falando. Pois é, vocês estão marcando nesse vídeo aí, a pessoa fala que é lei, né? Entrar com a bebida de casa no restaurante. Minha gente, não é lei, tá? Essa lei que essa pessoa menciona é o Código de Defesa do Consumidor, tá? É a Lei 8.078. Então, assim, não existe nada que permita isso. E eu vou explicar pra vocês o porquê que tem essa confusão aí. No vídeo, o cidadão diz que seria venda casada se o restaurante não permitisse você entrar com a sua própria bebida pra se alimentar lá, pedir o prato deles e você levar a sua bebida de casa, seria venda casada. E a lei, né, 8.078 proibiria isso com a venda casada. Olha, não é considerado venda casada se a atividade fim é a mesma ali que eles estão vendendo o produto. Então, qual que é a atividade fim do restaurante? Vender bebidas e vender alimentos, tá? E por que que tem essa confusão? Tem essa confusão em razão lá daquele rolo de entrar no cinema com bebidas e alimentos. E como que funciona essa questão do cinema? Essa questão do cinema é um entendimento, tá? Do Superior Tribunal de Justiça, entendeu? Então, é um entendimento da justiça, não tá em lei expressamente dito isso. E qual que foi o entendimento? De que como o cinema, ele vem de um serviço de entretenimento de vídeo, ele não poderia impor você comprar a bebida e os alimentos deles, tá? Então, a justiça fez um entendimento específico para os cinemas, tá? Que o cinema não pode impedir você de entrar com os alimentos, desde que eles vendam também. Então, se ele vender um salgadinho, se ele vender um chocolate ou até um refrigerante, eles não podem impedir você de entrar com isso. Agora, se eles não venderem, aí eles podem impedir você de entrar com isso. Por exemplo, um lanche, né? Que pode sujar ali, fazer mal cheiroso, né? Eles podem impedir isso aí, muita gente também confunde. Então, veja, não é lei. É um entendimento da justiça. É um entendimento específico para os cinemas, tá? Que entendeu que o cinema tem atividade, enfim, de propor entretenimento com vídeos, tá? E não pode impor que você compra os produtos deles. O que é totalmente diferente de um restaurante que eles têm um lucro com bebidas e alimentos. Aí você vai falar, pô, doutor, mas o cinema também tem um bom lucro com bebidas e alimentos. Sim, tanto é que nesse julgado do STJ, para você ter noção, não foi unânime, tá? Teve ministro lá do STJ que entendeu que podia, sim, fazer eles restringirem, né? De entrar com outras bebidas e alimentos, porque eles também ganhavam com isso. Ou seja, até para o STJ não foi unânime essa votação. Foi uma maioria que decidiu nesse sentido e somente em relação ao cinema, tá? Então não tem nada a ver com restaurante. Tchau.